E infelizmente não se fala em outra coisa no Brasil, a violência no futebol pernambucano, o episódio do Fortaleza, outros episódios, aí vem a decisão dos aflitos, outros episódios lamentáveis, ganhamos até páginas de jornais internacionais, debatemos isso ontem, aqui no bate-papo esportivo ao lado de Anderson Gomes e o Drayton Madeira, você vai acompanhar agora a opinião de todo mundo sobre o que fazer para melhorar a nossa situação no nosso futebol, no nosso estádio. Olá meus amigos, voltamos com mais um vídeo aqui no nosso canal WA Repórter Essência, seja muito bem-vindo ao nosso canal, aqui é um canal que fala do futebol de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil e às vezes do futebol internacional, aqui tem vídeo todo santo dia minha gente, com muita informação e opinião sem ficar em cima do muro. Olha só, aqui na tela tem um QR Code que é um Pix que você pode ajudar o canal, ajudar o repórter e você pode incentivar o nosso trabalho, qualquer valor será muito bem-vindo e o endereço do Pix está aqui na tela, welaraujo.com. No próximo vídeo vamos aqui agradecer alguns que chegaram de ontem para hoje. Vamos assistir a opinião da rapaziada, da crônica esportiva experiente sobre o que fazer, meu Deus, para melhorar a imagem da violência no nosso futebol. Dá tela essas informações, mas Drayton Madeira, você enxerga a curto prazo, médio prazo, ou longo prazo, ou vai se acabar o futebol e ninguém resolve esse problema que vem acontecendo no Brasil todo? Porém, todo jogo tem aqui em Pernambuco. É, o Hélito, isso deprecia a imagem de Pernambuco, né? Agora a gente fala isso que isso é um caso de segurança pública. Eu vi você externando seu comentário no teu vídeo e é complicado, cara, porque isso aí vai reverberar até, depois a gente vai reverberar até com relação ao esporte, porque você falou o que Anderson falou agora, isso é uma repercussão mundial, né? Literalmente, a segurança pública está sendo desmoralizada. Tem vários pontos que a gente pode analisar isso aí. Por exemplo, a polícia entra, tira o cara. Você sabe que chega uma galera lá, ó, não cuidado, não precisa violência, não precisa não sei o quê. Aí a polícia, o pró-policial fica às vezes, como você citou aí, o cara fica sem saber o que fazer. O cara diz, bicho, vou tirar esse cara na truculência aqui, pra ele não entrar mais, pra dar exemplo, ou não? Aí fica complicado, quando a gente olha num âmbito social, cara. Isso é um problema social, tudo que está acontecendo. E no Brasil, é, num país que constituição é vilipendiada o tempo todo, você vai fazer o quê? Então a própria polícia, às vezes, ela tem, ela fica intimidada a tomar certas atitudes, porque vem a galera lá depois de, não, a polícia é truculenta demais. Aí, deu esse vacilo aí com a notícia complementar que o Anderson deu, não sabia desse pequeno detalhe, né? Se não fosse trágico, seria cômico, literalmente. Agora, isso reflete, cara, porque está virando, o nosso estado está virando chacota, cara. Está virando chacota, um estado que sempre teve uma polícia que eu considero briosa, a polícia pernambucana, né? Tem vários familiares policiais, vários amigos policiais, entendeu? É uma entidade de respeito, mas também, às vezes, ela própria fica coibida de coibir a bandidagem, literalmente, cara. Porque o cara, você viu aí nas imagens que a gente viu, pô, literalmente, o cara parecia aquele boneco langolango lá, lembra daquela, que era um bonequinho assim, não é? Chamando o cara. Aí, quando ele olha para trás, viu que não tinha mais ninguém, ele vazou, né? Que ele estava confiando no pelotão que ele estava lá. Aí, bicho, é complicado, aí o policial vai lá, aí eu fui criticado também por fazer uns comentários, no meu vídeo também, e o cara disse, não, a polícia não precisa agir assim. Eu digo, é, meu amigo, você tem 20, 30 policiais contra 300, 400 em cima de você. Eu disse, eu queria ver se você ia dizer, não, receba as flores que eu lhe dou. O policial ia dar um ramalhete de flores ao camarada, né? É, Wellington, é complicado, rapaz. E para mim, Wellington, isso aí vai reverberar nessa decisão do jogo do esporte. Por que a galera vai alegar? Olha aí, ó, como é que a gente vai mandar o nosso time para isso? O cara entra uma vez, entra de novo. Se o cara estivesse com a faca, se estivesse não sei o quê, só que a galera vai falar isso, né? Já está pegando um gancho e tudo está indo de encontro, assim, ao futebol pernambucano. É chato, porque a gente está acostumado, a gente que vem mais das antigas, é acostumado a torcidas. Eu ia para o Arruda, eu ia para a ilha, eu ia para os aflitos, cara, ficava só uma fileira de policial só para os caras, um beba o outro, não passar com cachaça para o lado da torcida do outro. Você não via, bicho, não via isso hoje. Então, vira um problema social muito grande e está manchando a imagem do nosso estado. Por quê? Se bota a torcida única, acontece. Se bota daqui a pouco, os caras dizem, ó, não tem mais torcida não em jogo nenhum, não. É complicado, é muito complicado, Wellington. Fica difícil até da gente comentar com relação a isso, que o mais importante é comentar sobre futebol, que é por isso que a gente faz os canais, por isso que a gente cobra você como é um repórter há muitos anos. Sabe disso, cara, é muito triste, Wellington. Eu confesso que eu fico triste, cara, com tudo isso que está acontecendo. Olha, na nossa época, na nossa época, Anderson, Anderson, a polícia, na nossa época, quando eu digo nossa época, tem a época que a gente começou no rádio, tem a época dos bastidores, que a gente ainda ia para campo para ver jogo e tal. Eu lembro de meu pai me levar para o estádio pequeno e tinha uma exibição com os cães da polícia. Você está lembrado disso? Que entrava um policial disfarçado assim e o cão ia lá e creio na canela ou no braço do policial. Lembro, lembro. Aquilo ali era um alerta para os Valderramas da vida, que se entrar, o cachorro pega. Não está faltando isso novamente, não mostrar um cachorrinho ali e tal. Porque se Valderrama entra nos anos 80, com aquelas canelonas ali, ia ser uma bisteguinha para o pastor alemão da polícia. Agora vê, Welito, os caras estão enfrentando, porque quem enfrentou o policial ontem sabia que o cara está com um cacetete com uma arma. Exato. E o cara enfrenta. E que é uma autoridade. E que é uma autoridade. E que poderia puxar a arma ali e pipocar. E eles não têm medo, eles enfrentam. Assim, é um negócio de impressionar. Entendeu? Então, acho que se enfrentam arma, cacetete, cachorro eles vão enfrentar fácil. Tu acha? Rapaz, o cachorro pegou duas vezes a repórter já, né? O soldado descuidou, o cachorro foi lá e tome. Pegou quem estava trabalhando. Entendeu? É muito complexo aquilo que eu falei. Veja, não vai se resolver do dia para a noite. Precisa ser dado início, porque isso está ampliando, está crescendo. Então, você precisa, de toda forma, começar a fazer esse bloqueio de uma forma ou de outra. Agora, na minha concepção, não será resolvido a curto prazo. Não tem como resolver, porque é como o Drayton falou, entra uma questão social, entra uma questão policial, entra uma questão de educação, seja familiar, seja na escola, seja... Quando a gente fala questão social, e aí tem motivos diferentes, né? Quem é de uma classe mais pobre, mais baixa, para uma classe média, porque você vê também, o Hélio, briga nas cadeiras. Ali não está qualquer um. Quem está nas cadeiras... E a social do esporte, todo jogo, cacete cantar lá. Pois é. Então, veja que não se trata apenas de um processo social para baixo, não. É de estrutura de sociedade, de estrutura de educação. Então, é um troço complexo, realmente é. Não vai se conseguir... Muita gente faz a comparação com os rulings lá na Inglaterra, mas ali era diferente. Ali existia outro tipo de motivação, né? E era única, praticamente. E foi mais fácil de você conseguir corrigir. Mas no país nosso, pô, com tanta desigualdade social, com tanta gente que extravasa num ambiente como esse, seja para o bem ou para o mal, é difícil você fazer esse controle. Não é tarefa fácil. Agora mesmo, o Drayt citou aí a questão da polícia militar. Se ela não bate, ela é agredida. Se ela bate, ela é criticada porque bateu. Aí você tem que analisar se houve exagero, se não houve exagero, aonde foi houve exagero. Então, veja como é complexo. Se você vai ser preso, você chega numa audiência de custódia, o juiz vai analisar, olha, já tem um presídio sobrecarregado. Eu vou mandar um cara porque entrou com baseado na mão para o presídio? Não vou. Abra o BO e libera. Entendeu? Então, assim, o troço não é fácil. Pode ter certeza que é complexo demais. Agora, precisa ser dado início. Algo precisa ser feito envolvendo todos os setores da sociedade. Não pode ficar exclusivamente com a polícia. A polícia só não resolve. Não adianta a polícia também só bater, prender, bater, prender. Vai ficar todo dia isso. Não vai resolver. Na minha concepção. Pronto, meus amigos. Um trecho do Bate-Papo Esportivo. Tem todo domingo a partir das oito e meia da noite aqui no canal WA Repórter 100. Saúde acima de tudo. Saúde acima de tudo. Obrigado.